Colocando o flashbang! Tomar no cu desse cara! Um céu sem saída, céu sem saída. Você vai bicar essa granada se você fosse fazer aquilo. Duas flash por cima, faz duas flash por cima, confia. O cara do céu já está em choque. Pega sem saída primeiro. Nossa! Nossa! Meu Deus do céu!